Já pensou você fazer uma renda extra esse mês e não precisar investir quanto você imaginava? É um sonho, né? Mas eu vou mostrar pra vocês que ele pode se tornar realidade. Sim, eu vou mostrar pra vocês que não precisa aprender a temperar chocolate pra fazer um louco delicioso nessa Páscoa. Bora lá aprender? Olá, eu sou a Ana e esse é o canal do Luciano. Sejam bem-vindos nessa série de Páscoa. Eu vou ensinar pra vocês como fazer uma casquinha super bonitinha de chocolate e deliciosa sem que você precise temperar ele. Vamos fazer hoje a casquinha de chocolate ao leite. E eu já deixei aqui picadinho os 200 gramas dele. Vamos colocar ao fogo. E eu coloquei mais ou menos duas xícaras desse tamanho de água aqui dentro. Por que só isso? Porque eu não posso deixar com que a água encoste no meu bol. Pra que o chocolate não queime facilmente. Vamos ligar o fogo em temperatura baixa. E pra quem tem micro-ondas em casa, é muito simples. Você coloca em um bol e leva ao micro-ondas de 30 em 30 segundos. Tomando muito cuidado pra que não queime esse chocolate. É muito importante salientar que, pra você fazer um ovo de qualidade com chocolate que não precisa ser temperado, você precisa escolher o chocolate de qualidade. Sim. Como que eu faço isso? Existem várias linhas que são a segunda linha de um chocolate de muita qualidade. E essa segunda linha, ela não chega a ser totalmente hidrogenada. O que é um chocolate hidrogenado? É um chocolate que, ao invés de eles colocarem manteiga de cacau, eles colocam outro tipo de gordura. Esse tem os dois. E ele não tem tanto sabor assim de um chocolate hidrogenado. Ele fica praticamente imperceptível ao nosso gosto. Então, eu estou usando hoje a segunda linha do Calibu, que é um chocolate maravilhoso, que é uma linha a mais. Então, na hora que você for comprar, você vai se atentar a comprar o cacau linha a mais. O cacau, só cacau, cobertura, ele é uma terceira linha, então ele não vai ser gostoso. Agora, esse que é a linha a mais, ele vai ser bem saboroso e vai deixar seu ovo uma delícia. Existem vários outros tipos de marcas que tem essa segunda linha, como a Harrod, que tem a linha top, que também eu gosto bastante. Bom, eu já deixei dar uma esquentadinha. Vou dar uma mexidinha para não queimar o fundo do nosso chocolate. E lembrando que a gente não pode deixar a nossa água ferver, porque aí facilita o chocolate queimar. Ó, minha água já está fervendo, então eu vou desligar para não correr risco do meu chocolate queimar. Mas ele já está derretido, então mesmo que ele não tivesse completamente, teria que desligar. Mas como ele já está, eu posso até tirar ele da própria panela. Vou dar uma organizada aqui e já volto para mostrar para vocês como que vai ficar. Bom, e se você ainda não curtiu o nosso vídeo, corre lá e curte. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque vai ter várias dicas bem legais de Páscoa, que você vai adorar as receitas. No próximo vídeo, a gente vai usar essas mesmas casquinhas para fazer um dos três ovos mais rendidos na Páscoa. Sabores deliciosos e que com certeza você vai amar. Bom, se você tiver alguma dúvida, é só falar aqui embaixo que eu vou responder as suas dúvidas. Eu estou usando aqui forminhas de coração, mas você pode usar forminhas normais de formato de ovo. Essas forminhas são da DWB, é o número 42, 45, desculpa. O que a gente vai fazer? Eu aconselho a você que está começando agora nessa área, usar esses tipos de forminhas que tem o silicone, porque ele fica mais fácil para você poder modelar o seu ovo. Se você usar forminhas que são apenas as forminhas mesmo, você terá que ter um pouco mais de trabalho para fazer o ovo. e não é muito legal, porque você vai acabar perdendo um tempo que você poderia estar fazendo outras coisas para poder lucrar na Páscoa, ok? Então, vamos lá. A gente vai pegar o nosso chocolate, olha como ele ficou. E vamos colocar até a marcação que tem aqui na nossa forno. Agora, a gente vai bater a forninha para que o chocolate saia e todo o ar que tem dentro dele saia para que o nosso ovo não fique com bolinhas desejadas. E aí a gente fecha com a outra parte. A gente vai ligar e fazer uma leve pressão, gente. Não faça muita pressão, porque pode ser que ele crie um ar por dentro e depois na hora que se for tirar o ovo ele vai estar com um buraco. Então, faça uma leve pressionada ao redor da sua casquinha para que o chocolate fique todinho coberto. Para conferir, você pode olhar contra a luz e se tiver algum buraquinho nele, você vai poder ver. Agora, você leva à geladeira e assim que a sua forninha estiver fosta, aqui em cima, você está vendo que a luz está brilhante? A hora que ela estiver boa, ela vai estar fosta e o seu ovo vai sair facinho. Você não vai fazer nenhum esforço. Bom, enquanto o nosso ovo fica pronto lá na geladeira, eu já tenho uma casquinha pronta de chocolate branco, que é da mesma marca, tá? Eu não mudei nada, só o sabor do chocolate. E eu vou fazer ele para ele ficar mais bonito, risquinhos com esse mesmo chocolate que eu derreti para fazer o ovo. É bem simples, eu vou deixar, eu vou pegar uma quantidade e vou deixar ele ficar em fios. E vou passando. Ficou em fios, vai passando. Ficou em fios, vai passando. Põe em algum recipiente que possa sujar. Ficou em fios. Bom, acho que isso já é o suficiente, a gente reserva ele agora para poder secar toda essa casquinha, para a gente poder rechear ele depois. Enquanto eu deixo de reservar um pouquinho, a gente vai fazer o outro ovo. Bom, esse ovo, eu quero fazer ele recheado de brigadeiro. Então, o que eu pensei? E cheio de granulado. Então, a gente vai pegar o chocolate que derreteu e vai passar em cima da casca. Procura cobrir e sem deixar buraquinhos, porque senão depois o granulado ele vai cobrir uma parte e a outra não. Primeiro a gente vai fazer uma parte. Aí... Aí a gente vai pôr o granulado. Ao finalizar o nosso ovo, a gente reserva e espera esfriar até que ele fique bom para manusear. Prontinho! As nossas cascas já estão prontas. Vejam só como ela fica brilhante, gente. Sério, é uma dica super válida, principalmente para quem está começando agora na confeitaria e não consegue investir tanto com todos os materiais que precisa para poder temperar e com as aulas de temperagem. É uma coisa muito importante a gente fazer o skin se você está pensando em continuar essa carreira de confeiteira. Mas se você está começando agora, não se desespere, porque dá para você fazer o ovo sim e ele fica uma delícia. Faça em casa, prova. E depois comenta aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Não perca o próximo vídeo, porque a gente vai fazer recheios para esses ovos e vai ficar uma delícia. E se você ainda não segue a gente, segue e ativa o sininho. Ou melhor, se inscreva e ativa o sininho, porque ele vai te avisar quando a gente postar o vídeo novo. E curte o nosso vídeo, que ajuda bastante a gente e outras pessoas que também têm as mesmas dúvidas que vocês. Para terminar, esse daqui vocês viram, eu fiz os fiozinhos. Eu fiz a mesma coisa nesse, só que com fiozinhos de chocolate branco. E vocês podem ter várias ideias para poder deixar o seu ovo ainda mais bonito, não só essas duas, mas você também pode colocar outros tipos de granulado, pedaços de bolacha óleo ou negresco. Enfim, tem N opções, N ideias para vocês poderem fazer, que fica bem diferente, que deixa o seu ovo bem diferenciado e bem bonito. Enfim, gente, se vocês quiserem lucrar mesmo nessa pasta e não tem tempo de ficar esperando, eu publicar toda semana os meus recheios deliciosos. é só você clicar aqui embaixo, eu tenho uma dica bem legal de um e-book que dá recheios maravilhosos para você realmente lucrar nessa pasta. Agora, se você quiser saber dos nossos recheios, é só você aguardar o próximo vídeo que vai ter três opções deliciosas e você vai amar. E mesmo que você não queira vender, você pode fazer em casa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. E até a próxima.